Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, Pra falar de amor, qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra, seja onde for, Pra falar de amor, pra matar a saudade, a felicidade, Nos instantes, e juntos passamos, e promessas juramos, Reviver os momentos, de sonho e de paixão, As palavras loucas, vindas do coração, Meu amor, a se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir, Meu amor, meu amor, a se eu pudesse te abraçar agora, Poder parar o tempo nessa hora, Pra nunca mais eu ver você partir, Maravilha 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 Amém.